Olá, Air 4! Tudo bem? Bom, se você não me conhece, meu nome é Mr. Clemente e eu sou professor de português lá no Chakra Flora. Então, se você estudou no CDA e está achando estranho ver meu rosto aí na sua telinha, não se preocupa, que você está no vídeo certo, tá bom? Eu trabalho junto com o Mr. P e com a Miss Nobre. E hoje, a gente decidiu fazer um vídeo para falar um pouquinho do plural de palavras que terminam em ão, tá? Então, normalmente, jogar as palavras para o plural é muito fácil. Você só precisa colocar o S no final e está tudo certo, não é? Por exemplo, a palavra escola. Escola no singular. Vai virar escolas no plural. Carro, singular. Carros no plural. Caneta no singular. Canetas no plural. Fácil, né? Porém, as palavras que terminam em ão são um pouquinho mais complicadas. E nem sempre, só colocar o S no final, vai funcionar. Então, como que a gente faz? Vamos aprender? Bom, primeiramente, existem dois tipos de palavras que podem terminar em ão. Os substantivos comuns, que são os nomes que a gente dá para as coisas. Então, por exemplo, avião, limão, pão, alemão, irmão. Certo? E também aquelas palavras que estão no aumentativo. Então, por exemplo, nariz. Nariz é um substantivo que não termina em ão. Mas na hora que eu jogo ele para o aumentativo, ele vai virar narigão. Casa. Se eu quero falar de uma casa muito, muito, muito grande. Vai virar casarão. Barriga. Barrigão. Então, são esses dois tipos de palavras. Os substantivos e as palavras no aumentativo. Certo? Então, eu trouxe aqui três exemplos para vocês, tentarem fazer aí na casa de vocês, jogando elas do singular para o plural. Então, são três palavrinhas. Capitão. Como que fica capitão no plural? Muito bem. Se você disse capitães. Parabéns. Você acertou. E limão? Será que limão vai virar limães? Não, né? Limão no plural vira limões. Irmão. Vai ser irmães ou irmões? Nenhuma das duas. Irmão vai ser irmãos. Certo? Então, olha só. Não é só colocar o S no final. A gente percebe que tem três tipos de terminações possíveis para o plural de palavras que terminam em ão. Pode terminar em ãns, pões e ãns. Então, como que a gente vai saber qual que a gente vai usar? Vamos ver? Existem essas três variações. Certo? ãns, ãns e ãns. Como que eu sei qual que eu vou usar na hora que eu estiver transformando a palavra no plural? Bom, na língua portuguesa, a terminação que mais aparece é a terminação em ãns. Então, ela aparece em mais frequência. Então, se você pegar uma palavra que termina em ãn e tentar fazer ela no plural terminando em ãns, pode ser, existe uma chance de você acertar. Porque é a que aparece com mais frequência. Tá certo? Em segundo lugar, são as palavras que terminam em ãns. E por último, a que é menos frequente, que aparece menos, são as terminações em ãns. Tá? Mas, na verdade, não existe uma regra que vai te garantir 100% se você acertou ou não aquela terminação. Tá? Como que a gente vai saber isso? Só praticando. Tem que ler muito, tem que escrever muito e tentar usar essas palavras no seu dia a dia. Porque assim você vai se acostumar com aquela terminação e você vai perceber se ela soa estranha ou não. Tá? Existem algumas dicas que podem te ajudar. Mas não existe uma regra pra você acertar qual dessas três terminações você deve usar. Tá? É na prática mesmo. Quer ver um exemplo? Como é complicado? Se eu falar que na aula de português, a gente vai assistir esse filme aqui, ó. O filme é esse? O filme é esse? Se você falou Snow White, tá errado, porque a gente tá na aula de português. Então é Branca de Neve. Certo? Só que é Branca de Neve e os sete anões. Certo? Então, ó. A palavra anão. Na hora que eu jogo a hora cultural, vira sete anões. Tá certo? Porém, eu também poderia falar que a gente vai assistir o filme da Branca de Neve e os sete anões. A palavra anão, ela aceita essas duas terminações. Ones e âns. Então, é questão de prática mesmo. Nós estamos mais acostumados com a palavra anões. Então, soa um pouquinho estranho anãos. Mas ela também tá correta. Nesse caso aqui, ela aceita duas terminações. E se eu falar que a gente vai assistir um filme de herói? Todo filme de herói tem um antagonista, que é aquela pessoa que quer fazer o mal. E essa pessoa recebe o nome de vilão. Então, vamos lá. Vamos tentar. Qual que é o plural de vilão? Vilões, vilãos ou vilães? Na verdade, as três. Você acredita? Vilão aceita essas três terminações. Vilões, vilãos e vilães. Então, existem palavras que só aceitam uma terminação. Existem algumas palavras que aceitam duas e poucas palavras que aceitam as três. Então, é questão de praticar, ler bastante mesmo, pra ter aquilo internalizado em você. Tá certo? Então, mas, assim, fica difícil, né? Como que não existe nenhuma regra? Bom, tem uma regrinha que com certeza você vai acertar se você lembrar. Que é dividir as palavras em sílabas. Certo? Você já sabe o que é isso. É dividir uma palavra em grupinhos menores, em partes menores. Então, por exemplo, escola. Vou separar ela em sílabas. Agrá. Es-co-la. Três sílabas. Certo? Mesa. Me-za. Duas sílabas. E quando a gente separa ela em sílabas, existe uma coisa que se chama sílaba tônica. Que é aquela sílaba que é mais alta, que ela soa mais forte. Certo? Então, por exemplo, escola. Es-co-la. Co é a sílaba tônica, porque ela é a sílaba mais alta. Es-co-la. Certo? Quando a gente tem palavras que terminam em unhão, se a gente separar ela em sílabas, e a gente procurar por essa sílaba tônica, a gente consegue ter uma noção de como que ela vai terminar. Por exemplo, todas as palavras que são paroxítonas, ou seja, que a sílaba tônica, essa sílaba mais forte, é a penúltima, todas as palavras paroxítonas vão terminar em A-O-T-I-U-S. Certo? Então, ó, sótão. Vou separar na sílaba. Só-tão. Duas sílabas, certo? A sílaba tônica é só. E ela vem logo antes da terminação com A-O-T-I-U. Então, eu tenho certeza que não vai ser só tãns, nem só tões. Vai ser só tãos. Aí é só colocar o S no final. Tá? Então, se a sílaba tônica vem logo antes da terminação com A-O-T-I-U, é só você colocar o S no final. Certo? Quer ver outro exemplo? Órgão. Órgão. Ó é a sílaba tônica. Ela vem logo antes da terminação com A-O-T-I-U. Então, eu só preciso colocar um S no final e aí está tudo certo. Bênção. Bênção. Novamente. A sílaba tônica vem logo antes da terminação com A-O-T-I-U. Então, é só colocar o S no final. Essa é a única regra que você vai acertar. Sílaba tônica logo antes da terminação. Então, paroxítona. É esse o nome que a gente dá para esse tipo de palavra. Vocês ainda vão estudar mais sobre isso, tá? Não se preocupe. Mas, então, se tem acento na sílaba anterior à terminação A-O-T-I-U, pode colocar a terminação A-O-T-I-U-S, tá? Que você vai acertar. E agora, tem mais uma dica. E essa dica é para você que fala espanhol. Sim, se você fala espanhol, você vai se sair muito bem agora com essa dica. Por quê? Todas as palavras em espanhol que terminam em AN, na hora que você joga ela para o plural em português, ela vai terminar em ANS. Então, por exemplo, a palavra PAN, em espanhol, significa PÃO. PANES, que são PANES, em espanhol. Então, PAN vai virar PANES em português, tá? A terminação AN indica que em português vai ser A-E-S, com Tio, tá? ANS. Outro exemplo, CAPITÂN, vai ser CAPITÂNS em português. Já se a palavra em espanhol, no singular, termina em ON, por exemplo, CORAZÓN, CORAZÓN, não sei, desculpa o meu accent, vai ser CORAÇÕES em português. Toda palavra que termina em ON, em espanhol, vai ser ONS em português. E, por último, as palavras que terminam em ANO. Então, por exemplo, MANO, em português, vai ser MÃOS. Então, toda terminação ANO em espanhol vai ser ANS em português. MANO, MÃOS. Outro exemplo, HERMANO, IRMÃOS, tá bom? É uma dicasinha aí que pode te ajudar se você fala espanhol, tá bom? Então, é isso. Atenção que você tem que pensar nessas palavras no singular. Então, PAN, LIMÃO, IRMÃO, certo? Aí a gente percebe que essas terminações no singular, elas vão dar uma dica pra gente do plural dela em português. Meio complicadinho, mas com a prática vocês acertam. Tá bom? Então, é isso, year for. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Se você ficou com alguma dúvida, manda um e-mail pra gente, pra mim, se você é da minha turma, Mr. Clemente, ou pro Mr. P, se você é da turma dele. Pode usar o Google Classroom. E é isso aí. A gente vai tentar tirar as dúvidas de vocês sempre que possível, na hora que der. Tá bom? Abração. E é isso. Até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.